Os índios abandonados moram em um abrigo sem a mínima estrutura necessária, nem água tem no local. A casa do índio em Porto Velho está destruída e abandonada. A situação em que os caripunas e os caritianas vivem é sub-humano, um lugar cheio de lixo e caindo aos pedaços. O prédio caindo, a guarita que se é acabando. Eu me admiro a FUNAI. FUNAI diz que nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro. A FUNAI é um órgão federal que devia ter muito dinheiro, mas fala que nunca tem dinheiro, nem combustível para locomover o carro. Então eu acho isso aí incrível, entendeu? E ficar nessa situação aqui, entendeu? O local serve de abrigo para os índios que deixam suas tribos e que vêm em busca de atendimento médico, estudo ou mesmo vender o artesanato na cidade. Local que antigamente servia também como escritório da FUNAI, mas o que restou apenas foram as carcaças das motos, armários e até uma caminhonete do órgão foi abandonada. Estou pedindo socorro para ver que alguém faça alguma coisa para poder demolir esse prédio para fazer outro prédio, entendeu? Praticamente a história de todos os povos indígenas aqui do estado de Rondônia está dentro desta sala. São documentos que comprovam a existência dos povos indígenas, não só do estado de Rondônia, como também de outros estados, como por exemplo o Maitá no Amazonas. Estão assim, se perdendo ou no chão ou dentro de gavetas como esta. O prédio que serviria de escola para os índios também está abandonado. E o que é pior, aqui não há água. Em todos os lugares eles usam esses reservatórios para poderem pegar a água da chuva. E é com esta água que eles fazem comida, lavam louça, lavam as roupas e até tomam banho. E quando não chove, como é que vocês fazem? Tem que ir lá no rio. A gente vai lá no rio, né? É o único jeito, né? Porque não tem água. Aí, para a gente tomar água, né? Porque lá a água é um pouco limpa, né? A chuva é diferente, né? Outro problema enfrentado pelas pessoas que moram aqui na Casa do Índio é em relação ao banheiro. Este aqui, de uso coletivo, foi isolado. Já que não há água, os vasos estão entupidos e não tem como os índios tomarem banho. Aí, eles improvisaram este aqui, ó. Que fica assim, aberto. Mas o grande problema aqui é o cheiro. Que acaba sendo insuportável. A jovem Flávia Caritiana deixou a tribo em que vivia para cursar fisioterapia em Porto Velho. Mas ao chegar, se deparou com esse descaso. Mesmo assim, diz que não vai parar de estudar. Mesmo tendo que enfrentar todos os problemas do lugar. Às vezes dá vontade de desistir, porque há muitas dificuldades na frente. E eu estou só aqui por causa dos meus pais, do meu povo. Porque eles precisam muito. Aí eu estou lutando, né? Estou fazendo o que eu possa. Vander Lúcio, que começou a fazer enfermagem, pretende procurar outro lugar para morar. Já que, segundo ele, a situação no local deve piorar. Acho que vai cortar a luz agora, né? Eu não sei se vai acontecer isso. É isso que eu encontro aqui, dificuldades. Enquanto não se faz nada, eles vão vivendo assim, sem a mínima estrutura necessária. Ó, eu tinha que fazer o seguinte. Pegar esse povinho... Não é o povo indígena, não. É essa gente. Que tem a responsabilidade... Aliás, teria a responsabilidade de cuidar dos nossos índios. E botar eles lá 60 dias. Fica lá. Nós vamos ficar no meio da fedentina, da podridão, da sujeirama. Para eles verem como é bom. Como é bom. Aí eles são capazes de dizer assim, não, mas nós somos seres humanos? O que é isso? Eu imagino que deve ter isso. Quer dizer, como é que deixam gente desprovida de coração, de sentimento humano, para cuidar dos nossos índios? Como é que se permite isso? O governo federal não tem ninguém aqui para mudar esse estado de coisas. E eu falo mudar porque isso, poucas vezes, não foi assim. Nós já cansamos, ao longo desses 30 anos que eu faço jornalismo aqui, de denunciar uma situação como essa. Os nossos políticos, onde é que estão nesse momento? Especialmente na área federal. Senadores e deputados, onde é que estão que não denunciam isso? Que não dão um grito lá em Brasília que tem que trocar? Quando tem problemas aqui, que há interesses políticos contrariados, eles vão em Brasília, ele geriu, formam uma comissão e conseguem demitir presidente de tudo que é campo. E superintendente dos órgãos federais, tudo aqui. Agora, chega num ponto desse, que o negócio para chegar do jeito que está hoje, do jeito que o Panáx mostrou aí, isso aí é de tempo. Isso não começou ontem. Não é de onde ontem. Não é do mês passado. Não é de seis meses atrás. Para chegar nessa imundície. E simplesmente não aparece ninguém para chamar a bancada e correr lá para Brasília e de dedo na cara daquela gente fazer eles tratarem os índios de gente que tem que tratar da gente nesse país. Que porcaria é essa? Que país? Que país é esse? Que vergonha! Menina! A indiazinha veio lá para fazer fisioterapia, fazer faculdade. Olha o nível que ela se encontra e aí querem jogar ela para aquele muquifo, para aquele furdúcio ali, para aquela esculhambação, para aquela sujeira, para aquela lixeira. Isso, olha, isso aí é para... É funai e o que mais? Qual é o ministério, o Copanáx? Que ministério cuida? Não, ministério... Que ministério? Não importa qual é o ministério. Qual é o ministro? Está na rua. Está na rua. O ministro que deixa os seus comandados transformar a casa do índio na lixeira do índio. E o pior não é a lixeira do índio, que o índio já é a própria lixeira. Para eles é isso. Tem que botar para a rua e começar pelo ministro. Pelo ministro. Não pode ser por baixo, não. É por cima. Tem nada que se começar por baixo. Tem que ser da cabeça. Que pouca vergonha. Que absurdo o negócio desse. Olha, você não precisava chamar, Renata, nenhum outro sentimento. Se só chamar o sentimento cristão, cristão, você já começa a ver que está errado por aí. Não precisa de outro discurso, não. Troca de pecadores. Troca de pecadores. Olha, eu vou ficar muito chateado. Vou ficar muito decepcionado se o inferno não existir. Vou ficar. Porque é o inferno o lugar de vocês que deixa isso acontecer com seres humanos e, lamentavelmente, índios quase que indefesos. Para o inferno, vocês. Exatamente ligada à Secretaria Especial de Saúde Indígena, a CESAI. Como é que é? Não, mas tem um ministério mais em cima. Isso tem um ministério aí que cuida deles. A CESAI é ligada ao Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Então é o ministro da saúde que eu estou pedindo a cabeça dele agora. Pronto. Se tiverem vergonha na cara, tira o ministro da saúde agora. E o governo do estado e a prefeitura de Porto Velho não pode se curvar também. Porque os índios são nossos. São rondonientes os índios. Não é só federal, não. Não é só federal. São índios de Rondônia. E tem que cuidar eles como se fossem qualquer rondonense que tem que ser cuidado. Ah, mas como é índio, deixa pra lá. O governo do estado e a prefeitura de Porto Velho também tem que olhar. No mínimo pra bradar como eu estou bradando aqui. Ou falta coragem. Porcaria. Mas que indignidade. Nem vou falar mais, porque eu falo abaixo. Renata.